Vamos gravar um vídeo para falar sobre atrasos de pagamento em uma famosa desenvolvedora de jogos que ficou responsável pelo jogo oficial do Jovem Nerd. Fala galera, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor-chefe aqui do Drops de Jogos. Desce o dedo no like que a gente vai ler uma reportagem exclusiva que eu fiquei o dia inteiro ontem escrevendo essa matéria. Já repercutiu nos principais portais, IGN Brasil e The Enemy e a gente vai abordar esse assunto muito importante. Eu vou ler a matéria, vou ler também as considerações que eu fiz nas redes sociais e depois eu vou fazer uma fala a respeito da situação da cena brasileira de games. Exclusivo, desenvolvedores do jogo brasileiro Huff Gunnor, que é o jogo baseado no podcast de RPG do Jovem Nerd, enfrentam atrasos em pagamentos. O Jovem Nerd se posicionou sobre o assunto afirmando que não tem conexão com as ações da GX Gameworks. A desenvolvedora de games não se manifestou até o fechamento desta reportagem. O Drops de Jogos recebeu no dia 16 de março de 2024 denúncias anônimas de que desenvolvedores de jogos indie responsáveis pelo game Huff Gunnor não receberam seus pagamentos corretamente. Esses relatos são detalhados e vieram com documentos anexados. As fontes encaminharam quatro e-mails internos da empresa brasileira GX Gameworks, documentados de acordo com o parcelamento dos pagamentos e mensagens na plataforma Discord. Algumas das mensagens são do CEO da GX, o André Freitas, empresário que trabalhava inclusive em ramo fora dos games antes de entrar nesse empreendimento. Um dos relatos encaminhados ao Drops de Jogos diz o seguinte. Acompanho seu canal há algum tempo e estava assistindo a sua live sobre o Huff Gunnor ontem, dia 15 de março. E alguém, que não fui eu, havia mencionado sobre a falta de alguns pagamentos no desenvolvimento do jogo. Não sei se essa pessoa encaminhou as informações, mas eu vou fazer isso também. Trabalhei na GX e no Huff Gunnor durante todo o seu desenvolvimento. O que aconteceu muito suscitamente foi o seguinte. E a pessoa, na hora que ela me encaminhou esse e-mail, gente, estava com documento, tá gente? Estava com e-mail, estava com nome inclusive de pessoas que eu não menciono na matéria. Porque a ideia é denunciar a prática, não fazer perseguição pessoal a ninguém. A gente precisa que os trabalhadores do setor de games sejam rigorosamente pagos. Eles precisam ter bem-estar. A gente já teve notícias de demissão em massa, inclusive na Nintendo, de uma centena de profissionais. Playstation também demitiu, Xbox também demitiu. E nós precisamos discutir a sério a situação dos trabalhadores no setor dos videogames. A GX começou a passar por dificuldades financeiras no início de 2023. O primeiro lay-off aconteceu no primeiro mês. Foi ruim, claro, demissão nunca é bom. Mas tudo foi feito dentro da lei, ou seja, aqui eles pelo menos agiram corretamente. Nos próximos meses, os pagamentos ficaram um pouco estranhos. Mas no máximo atrasou um dia e foi comunicado o atraso. Até que no mês de maio, houve o primeiro atraso maior. Normalmente era pago no dia 5 e nesse mês foi pago no dia 12. No mês de junho não foi pago nada. A equipe trabalhou alguns dias, mas na segunda metade do mês, a maioria já havia paralisado. Recebemos alguns e-mails explicando esse atraso, mas não sobre o que estava acontecendo na GX. Ninguém havia sido mandado embora, ainda, ou sabia se ia ficar. No dia 4 de julho, teve um all hands onde a empresa tentou se explicar. Houve um novo lay-off e foi avisado que os dois salários atrasados, referente a maio e junho, seriam pagos num contrato de pagamento a todos. O Huffigan continuaria sendo desenvolvido após receber um investimento previsto. O pagamento seria feito em 10 vezes, numa distribuição que não eram iguais às parcelas. As primeiras eram menores do que as últimas. O pagamento foi feito até o terceiro mês, mas foi congelado por afirmarem que não poderiam pagar sem o dinheiro que viria do lançamento do jogo. Após o jogo ser lançado, não houve mais pronunciamento da empresa. Isso aqui está profundamente errado, tá, gente? Você não vira para os seus funcionários e promete para eles o pagamento porque você está passando por dificuldades financeiras. Então, nesse caso, gente, era melhor ter demitido. Então, demite. Então, para de iludir, para de fazer as pessoas de palhaço. Não pode pagar? Dispensa. Lógica básica. Alô? Não, vou protelar, vou me enrolar em dívida, achando que o funcionário... Que é essa a praga da terceirização. Essa é a praga do PJ. As pessoas, por terem outras filas, os caras acham que você pode ficar esperando. E você não pode ficar esperando o pagamento. Os e-mails. A primeira correspondência que recebemos é do dia 5 de junho do ano passado. E ela relata que o mercado continua difícil, entre aspas, para Jax Gameworks. O CEO afirma que está brigando por alternativas de receita. Ruff Gunner só seria lançado em 22 de fevereiro de 2024. O segundo e-mail é de 9 de junho de 2023. Lá, o dono da empresa diz. Dando um update sobre os pagamentos, sendo sempre super transparente e objetivo. Infelizmente, ainda não temos clareza quanto à data de pagamento deste mês. A nossa expectativa é resolver até o fim da semana que vem. Diz o CEO. Ele segue. Porém, ressaltamos que dessa vez, resolveremos não só o pagamento do mês, mas o pagamento dos meses subsequentes. Será uma solução melhor para a saúde da empresa. O processo é complicado e burocrático. Estamos trabalhando praticamente 100% focados em resolver a sustentabilidade da empresa e a nossa longevidade. Aí, a outra praga, que é a praga da mensagem de autoajuda. Filhão, eu já passei por aperto financeiro. Eu acho que você está me assistindo e também passou por aperto financeiro. Dispensa. Então, demite. Não fica forçando uma situação que você não pode. Claro que o cara forçou. É claro que o cara forçou e ainda produziu prova contra ele, que é uma coisa inacreditável isso aqui. Às 15h32 de 16 de junho, um novo e-mail do CEO parecia aliviar a difícil situação dos desenvolvedores da empresa. Recebemos na conta dos Estados Unidos uma remuneração por serviços prestados, que nos permitirá quitar parte das dívidas com a equipe da GX. Priorizaremos os pagamentos da equipe de porting, a portabilidade para as diversas plataformas. Acreditamos que seja crucial para que essa equipe continue mantendo toda a sua habilidade de execução, algo que é extremamente benéfico no momento. Além disso, o valor recebido nos permitirá pagar todos os funcionários até o cargo júnior. Compreendemos o quanto isso é vital para a sustentabilidade das suas vidas e carreiras. O pagamento está previsto para segunda-feira. Isso aqui foi em junho, tá? Ele prossegue. Recentemente tivemos uma confirmação de uma rodada de investimento, que de acordo com as previsões atuais, quando chegar nos dará estabilidade para os próximos meses. Deve ter sido uma rodada no Big Festival, tá? Eu estou calculando aqui pelos meses, mais ou menos. E aí é outra merda que tem nessa história. Dinheiro de investidor, gente. As empresas de videogame estão falhando nessa questão dependendo de investidor estrangeiro. Parem. Parem de especular. Vocês não são traders da Bolsa. E mesmo se forem, isso é péssimo para o trabalhador. Porque você está prometendo mundos e fundos. É a metodologia do Google. Aquele parque de diversões da Disney que nunca se realiza. Que depois vira manipulação de resultado. Depois vira problema na justiça. É isso que está virando empresa grande de videogame no Brasil, gente. Não quero generalizar. Existem muitas empresas sérias e idôneas. Mas isso aqui... Ah, a gente recebe... Cara, confirmação de investimento é promessa. Não é fato. O quarto e-mail é uma mensagem em 8 de novembro. Ou seja, passaram meses ainda no aperto. Informando o congelamento dos salários. Então o investimento não deu certo. Correto? Foi feita uma promessa. De pagamento até os júniores que eles estavam devendo. E pelo visto não foi cumprido. Mensagem de 8 de novembro de 2023. Informando o congelamento dos salários. Diz o texto. A nossa única perspectiva de receita. São as vendas de Ruff Gunnor. Nossos esforços financeiros estão focados nisso. Só assim conseguiremos honrar todos os pagamentos pendentes. O game só foi lançado aqui a 8 de novembro. Ele levou 4 meses. 22 de fevereiro de 2024. Ou seja, nesse tempo todo, os trabalhadores de jogos ficaram prejudicados. Meus queridos, esse vídeo no canal é importantíssimo. Eu ia gravar outras coisas essa semana, mas priorizei essa reportagem. Peço para vocês afundarem o dedo no like e divulgarem ao máximo esse vídeo. Esse trabalho de jornalismo é extremamente difícil. Demanda recursos e demanda no mínimo, se você não for investir no Drops de Jogos, que você espalhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você conhece. Vamos continuar aqui a leitura para entender direitinho. 22 de fevereiro de 2024. Para não expor indevidamente funcionários da GX Gameworks, o Drops de Jogos resumiu o conteúdo das correspondências digitais, mas nós temos cópias das mensagens. E vocês estão vendo aí na tela o anúncio do congelamento dos salários e um print que nós temos como prova da correspondência interna, um print que é assinado pelo CEO da GX. Eu vou até tirar a minha carinha aqui da tela para vocês verem. Este é um e-mail que nós obtivemos com exclusividade e estamos trazendo aqui para vocês em primeira mão. Parcelamento de dívidas com os desenvolvedores. O Drops de Jogos recebeu um print de um documento do acordo extrajudicial com os funcionários da GX Gameworks. Foi um planejamento de pagamento em 10 parcelas, com valores que nossas fontes preferiram não identificar. Provavelmente para não expor o salário do trabalhador. Não foi acordado como isso seria divulgado. A primeira parcela seria em 4 de agosto de 2023, a segunda em 4 de setembro e depois no mesmo dia em outubro. No mês de novembro, no ano passado, o pagamento seria no dia 6 e em dezembro ocorreria novamente no dia 4. Os pagamentos de janeiro e fevereiro de 2024 ocorreriam no dia 5, em março e abril seriam no dia 4 e em maio de 2024 está programado para o dia 6. De acordo com as fontes consultadas pelo Drops de Jogos, essa proposta não foi cumprida em sua integridade. Esse aqui é o documento do parcelamento das verbas num acordo extrajudicial firmado entre a empresa e os seus funcionários. Reclamação no Discord no dia 28 de fevereiro de 2024, ou seja, seis dias depois do lançamento do jogo, meses de falta de pagamento, de pagamento irregular, de incerteza, de problemas, de reclamações que chegaram até mim. Muito antes de eu ter as provas disso aí, as fofocas circulavam, porque é esse negócio de empregador que é mal pagador, de empregador que tem problemas com os funcionários, a rádio peão roda e a imprensa tem que cobrir isso aqui. Isso aqui é um puxão de orelha, inclusive, dos meus colegas jornalistas. Parem de atuar como assessores de imprensa. Isso aqui que eu fiz é o mínimo. É jornalismo investigativo, sim, mas é o mínimo. Nós temos que prezar pelo lado mais fraco da balança, gente. Trabalhador precisa ter bem-estar. Tanto isso que, inclusive, o Jovem Nerd se posicionou. A Jax, não. O que é uma vergonha. A desenvolvedora não se posicionou sobre o assunto. O homem que é dono da propriedade intelectual se posicionou. É um negócio muito doido. Estão fazendo piadinha com o Jovem Nerd no Twitter, mas assim, ele foi mais... Ele respondeu na hora, inclusive. Na hora que foi consultado pela nossa reportagem. Respondeu na hora. Reclamação no Discord. No dia 28 de fevereiro de 2024, uma mensagem do Discord da empresa cobra o CEO da GX Gameworks. Ela diz o seguinte. Oi, gente. Bom dia. Tudo bem? Primeiramente, parabéns a todos que trabalharam para o nosso Ruff ser lançado e a todos que estão trabalhando para melhorar os problemas que os jogadores estão reportando. Agora, eu gostaria de perguntar um assunto mais delicado e decidi fazer por aqui porque deve interessar a mais pessoas. Nos foi comunicado que o pagamento das dívidas só poderia acontecer depois do lançamento do jogo. Pois bem, o jogo lançou. Temos alguma prévia sobre a renegociação de contrato e efetivação de pagamentos? E-mails para contato da empresa são os mesmos? Quais são eles? O quão prioritário é isso frente às atividades da empresa? Muito obrigado e tenham um ótimo dia. A mensagem não foi respondida no Discord. Aliás, para ser mais preciso, falaram outras coisas e não responderam essa pergunta. Com um jogo lançado, com um jogo com 300 reviews positivos no Steam. Isso é um absurdo, gente. Um jogo vendido a R$ 55,00. Não é tão caro realmente, é um jogo barato. Mas um jogo vendido a R$ 55,00 que já deve estar dando uma renda para a empresa. E as pessoas estavam reclamando seis dias depois do lançamento de pagamentos. O que vai acontecer? O dinheiro do Steam está congelado? Que negócio é esse? Ou então, tivesse no Discord, se eu sou o dono da empresa, eu não estou na situação do cara, mas acho que eu pensando minimamente colocando o lugar dele, a primeira coisa que eu vou fazer é responder isso. É a idoneidade da pessoa que está em jogo. Eu não estou ensinando nada aqui, não estou opinando sobre o caráter da Jax. Mas isso é um problema, né, gente? Isso é um problema que está sendo evidenciado pelas colocações que os funcionários estão colocando. Mas não ficou só nisso. Clima ruim nos bastidores. As empresas Jovem Nerd, Magazine Luiza e Magalu, abordaram o game oficialmente desde maio de 2023. Dave Pazos e Alexandre Ottoni chegaram a mencionar a Jax Gameworks, esperando que o melhor game fosse lançado nesse trabalho em parceria. Acompanha os programas do Nerdcast e os vídeos da empresa com frequência. Os empresários aos poucos deixaram de mencionar a Jax, sempre enaltecendo o trabalho dos desenvolvedores e dos artistas envolvidos. Posicionamento do Jovem Nerd. O Drops de Jogos procurou o JN em 26 de março com essas perguntas. É verdade que a Jax teve demissões desde o começo de 2023? O Jovem Nerd acompanhou essa questão? É verdade que os pagamentos para funcionários chegaram a ser parcelados em até 10 vezes? É verdade que em novembro de 2023 os pagamentos chegaram a ser congelados para guardar as vendas do jogo? É verdade que as dívidas dos trabalhadores foram novamente parceladas para pagamento até maio de 2024? Tem algo que eu não perguntei e vocês gostariam de acrescentar? Isso aqui é interessante, uma coisa para falar para vocês. Eu tenho como praxe, como jornalista, colocar essa questão para a pessoa não reclamar, por exemplo, que eu estou manipulando a entrevista. Se tem alguma coisa que ela quer colocar, a gente inclui nessa pergunta justamente para ela poder ter chance justamente se defender. Ainda mais numa matéria dessas que tem uma acusação grave de atraso de pagamento. O Jovem Nerd mandou a seguinte resposta, que muita gente não gostou, mas é uma resposta interessante. O Jovem Nerd tem mais de 20 anos de história e sempre trabalhou com as melhores práticas em relação à produção de conteúdo, sejam eles podcasts, jogos dos mais diversos tipos e notícias sobre o mundo geek e nerd. Não à toa criou uma comunidade de milhões de fãs em torno do universo criado pelos fundadores. Em relação ao jogo Huff Gunner, esses princípios não mudaram e por isso o Jovem Nerd esclarece que cumpriu integralmente o acordado em relação à sua marca no contrato firmado entre a Magalu Games e a GX Gameworks para a produção do game. Posicionamento da GX Gameworks. Aí fui lá e é trabalhoso isso, gente. Eu vou lá, pergunto um monte de coisa que é justamente para a pessoa não fugir dessa pergunta, não ficar por fora disso. E aí eu fui lá e fiz praticamente as mesmas perguntas, mas é importante a gente mencionar exatamente o que eu perguntei. O Drops de Jogos procurou o CEO da empresa, o André Freitas, no dia 26 de março com essas perguntas. Tem algo que eu não perguntei e vocês gostariam de acrescentar? A GX... Isso aqui eu achei muito errado. A GX não respondeu aos nossos questionamentos e o espaço segue aberto para uma manifestação deles. Está todo mundo quieto sobre isso. Uma nota de frustração sobre essa reportagem. Em nome da transparência, o Drops de Jogos recebeu acesso antecipado ao Game of Huff Gunnor, entrevistando os integrantes da GX Gameworks, desenvolvedores de games e os empresários Alexandre Ottoni e Devi Pazos do Jovem Nerd. Todos estão empolgados com o projeto que já tem mais de 300 avaliações positivas no Steam. Para mostrar que eu não estou mentindo, está aqui, gente. 260 avaliações positivas. Então é um sucesso o jogo. Está por R$42,00 agora de promoção, porque, enfim, as pessoas podem ter acesso. Está tendo o festival de montagem de decks no Steam que acho que está diminuindo o valor dos jogos voltados para a card game. Então é isso. É um sucesso o jogo. E assim, mesmo com 300 avaliações positivas, a gente tem esse escândalo aqui. Baseado no podcast de RPG do Jovem Nerd, essa integração de desenvolvedores e influenciadores digitais está impulsionando o mercado de games. Os Castro Brothers e o Selbit, para além do JN, estão movimentando essa indústria em ascensão. E HuffGunnor é um ótimo indie game. É um card game roguelike, desafiador, que merece ser jogado e que custa apenas R$55,00. Está em promoção por R$42,00 no momento que eu publico esse texto. Mesmo com todas essas considerações positivas, levando em conta a gravidade das denúncias, divulgamos essas informações preocupantes sobre os desenvolvedores de HuffGunnor. Os trabalhadores de games precisam ser valorizados e precisam receber corretamente seus salários. A indústria brasileira realmente sairá fortalecida se o trabalhador tiver o seu ofício devidamente reconhecido. E o trabalho do jornalismo não é o de assessoria de imprensa que, infelizmente, os meus colegas não cumprem nessa parte do acordo. A gente precisa ir atrás disso, gente. A gente precisa saber como é que estão os desenvolvedores de jogos. Não adianta a gente ficar só caindo na hype fazendo matéria elogiosa sobre o jogo. O HuffGunnor, de fato, é um jogo muito bom. Eu fui, inclusive, transparente nessa matéria. Não fui naquela coisa de polarizar ou de exagerar no tom. Não, eu apresentei documentos, eu apresentei fatos, eu apresentei relatos. É uma denúncia consistente. É um problema que aborrece o mercado de desenvolvimento. Quero também tirar um pouco as pessoas da Disneylandia. Chega, gente. Chega de falar que está tudo bem. Está tendo centenas de demitidos. A indústria de games está enfrentando uma crise. O quanto antes vocês admitirem isso e o quanto antes vocês trabalharem nesse cenário, melhor. Sabe por que a indústria de games está em crise? Porque teve uma pandemia. Porque está tendo crise econômica. Está tendo duas guerras rolando. Porque o mundo não é a Disneylandia dos videogames. Vai estar tudo bem sempre. O game está conectado com o mundo real. É um produto cultural real. Por mais que mexa com a internet, por mais que ele tenha sido inflado na pandemia, inclusive, com um crescimento absurdo de consumo, há interesse pelos videogames. Há estofo para os videogames crescerem ainda mais. Mas para crescer mais, não adianta pensamento e mentira que está rolando muito nessas especulações entre as publishers. O criador de Baldur's Gate, por exemplo, na verdade o CEO da empresa, responsável, ele falou muito bem. As publishers estão provocando demissões em massa porque vão atrás de lucros em reais. o mercado de games precisa baixar a bola. Precisa pensar regionalmente, precisa pensar nas necessidades do seu país. Não ficar puxando saco de gringo que nem fala a sua língua. Que pega a sua mão de obra porque ela é mais barata. deixa eu explicar uma coisa para vocês. Os jogos brasileiros são exportados porque eles são mais baratos que os gringos. Porque a mão de obra americana é mais cara. E para cobrir tudo isso, gente, para ter uma perspectiva de economia, eu queria fazer dois pedidos para vocês. A gente tem um financiamento coletivo no Padrim que vai ser mudado, tá, gente? A gente está migrando para a plataforma Apoia-se. Mas você ainda pode contribuir lá se você quiser contribuir e eu agradeço muito se você puder fazer isso por mim. Nós temos aqui um Pix que é o dropsdejogos arroba gmail.com Qualquer contribuição financeira eu agradeço para vocês porque, gente, eu preciso ter conta de luz paga, eu preciso pagar o uso do meu computador, as minhas horas trabalhadas e eu preciso ampliar essa cobertura crítica do mercado. Se você é um estudante do mercado de videogames, se você é um desenvolvedor realmente preocupado com o mercado e você quer ter uma cobertura independente, conte com o meu apoio. Você pode apoiar, inclusive, neste canal no YouTube se tornando membro do nosso canal a partir de R$5,00. A partir de R$5,00, você já tem acesso ao nosso grupo de WhatsApp de apoiadores e pagando valores superiores, você ganha livros, você ganha chaves de jogos, eu consigo dar alguns presentes para as pessoas que apoiam o projeto além de um contato mais constante. Considere apoiar o nosso canal no YouTube, considere apoiar o nosso padrinho até a gente migrar para o Apoia-se, considere apoiar inclusive no Pix. Faça contribuições para que o Drops de Jogos traga essa cobertura crítica, porque o mercado precisa mais disso, precisa de repórter que faz pergunta, precisa de repórter que vai na rua, precisa de repórter que faça a cobertura além dos pré-releases. nós publicamos pré-releases, pré-releases, que são os comunicados de imprensa, mas a minha ideia com esse site nunca foi ser propaganda. A gente faz jornalismo com J maiúsculo, inclusive enfrentando problemas e dificuldades, nós tentamos ir atrás do furo, atrás da informação exclusiva, atrás do esclarecimento, para fortalecer a indústria na real, inclusive arrumando brigas dentro dessa própria indústria. Essas brigas não são tomadas pelo lado pessoal, nós queremos que esse mercado seja aperfeiçoado. Denúncias de práticas erradas, denúncias de práticas viciosas, denúncias que não atentem para o bem-estar do trabalhador, para o bem-estar das pessoas que consomem nesse mercado, nós vamos denunciar. E as discussões são complexas, tem a questão da violência nos jogos, do ponto de vista de consumo, tem a questão dos vícios, há pesquisas que são feitas e refeitas, a gente ouve psicólogos, a gente ouve especialistas, a gente ouve quem está ganhando dinheiro nessa indústria e quem cobre criticamente essa indústria. É fundamental haver equilíbrio em cima disso e nós vamos denunciar se houver consistência em denúncias, inclusive que envolvam até empresas que tenham trabalhos queridos como é o jogo Huff Gunner, que é um excelente jogo. Jornalista, queridos, eu já ouvi isso várias vezes de pessoas sábias, jornalista não tem amigo. Não dá para ser jornalista o tempo inteiro, mas quando a gente faz jornalismo a gente não tem amigo, nós temos que denunciar, nós temos que apontar o caminho para a indústria melhorar, para a indústria se fortalecer e isso se dá financiando o jornalismo. Se você é um estudante de jogos e está querendo começar a divulgar o seu jogo, o Drops de Jogos também é o seu espaço para isso, porque aqui a gente privilegia inclusive a divulgação de jogos nacionais. Do mesmo jeito que a gente cobriu criticamente agora de X, a gente também promove os pequenos, a gente promove jogos que precisam ver a luz do dia, jogos que precisam ganhar repercussão. Aqui é um trabalho de formação e de crítica. Vamos fortalecer um jornalismo que realmente está preocupado com as pendências da indústria. Um jornalismo que entende que não existe fórmula mágica de fazer sucesso nos jogos. Ninguém vai sair milionário automaticamente porque decidiu estudar videogames ou desenvolver um jogo. Videogame é uma mídia como livros, como cinema, como diversas outras mídias que a gente acompanha. A gente tem que parar de se iludir. Temos que parar de viver na Disneylandia que muitas pessoas, muitos gurus do coach tentam vender para vocês. a minha ideia inclusive no curso que a gente oferece aqui para as pessoas que são membros do canal não é falar de coisas que dão certo inclusive falar dos erros que nós cometemos aqui. Eu falo da minha parte da produção de conteúdo. Já fiz muita coisa que não deu certo até acertar em determinados pontos e essa matéria eu considero um excelente acerto porque está muita gente lendo ela é muito séria e eu procurei também não ser injusto até com as pessoas que eu estou denunciando. eu estou denunciando algo grave que está afetando o lado mais fraco dessa corda. Vamos nos juntar vamos fortalecer a mídia que realmente cobre criticamente esse setor a mídia que realmente vai atrás da informação e vamos valorizar o trabalho. Assistam as lives aqui nós temos três lives semanais Drops Debate segundas às quatro News Games da Rádio Geek nove e meia e Cultura dos Videogames a partir das dez da manhã de sexta. Fora isso nós teremos mais vídeos mais materiais desculpem ficar alguns dias aí sem postar eu ia postar até um outro material mas não deu tempo semana é sempre corrida aqui e a gente vai fazendo esse trabalho muito necessário tá bom meus queridos não esquece além de pedir grana para vocês que eu pedi mesmo porque a gente fez um trabalho importante aqui likes 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 se inscrevam no canal e não esqueçam de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas manda inclusive para o fã do Jovem Nerd não para atacar o Jovem Nerd mas para falar olha aconteceu um problema com o jogo de um grande influenciador no Brasil lê essa matéria do Pedro que você vai entender o que está acontecendo e não é algo exclusivo dessa ou daquela empresa nós temos que denunciar qualquer problema que envolva os trabalhadores nessa indústria porque o jornalista investigativo Jason Schreier por exemplo nos Estados Unidos já denuncia Crunch há muito tempo denunciou inclusive no caso de jogos grandes de jogos de superproduções às vezes ter menos ambições fazer jogos em escopos menores e pensar no bem estar do trabalhador pode ser a diferença entre a vida e a morte de uma indústria vamos começar a pensar mais nisso vamos começar a pensar não só em maximizar lucros ou vamos usar efetivamente esses lucros para favorecer os trabalhadores vamos usar inteligência artificial para fazer as pessoas trabalharem menos não para demiti-las dos seus trabalhos infelizmente essa discussão não está sendo feita pela imprensa porque a imprensa se vende por muito pouco para marcas e para interesses de elite que o Drops de jogos quer denunciar e que a gente vai continuar atrás para vocês ficarem por dentro de tudo é isso aí meus queridos minhas queridas muito obrigado pela presença de todos vocês muito obrigado pelo carinho de vocês vida longa e próspera gente cuidem-se cuidem dos seus até mais tchau tchau